Vamos lá pessoal, mais um vídeo Acompanha Acompanha Pum puum... No céu e bate, e bate, e bate, e bate e bate, e bate Acompanha o cara A pedido Pra toda mulher Pra toda mulher Vai começar o combate Vai começar o combate Acompanha o cara Acompanha o cara Sigo a hora Acompanha o cara 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 Tchau.